Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago aqui essa criança T-54E2 Premium Tier VIII Heavy americano Que chegou para Titio na sua garagem, porém sem maiores informações Então eu não sei quando esse tanque vai ser lançado, acredito eu que esteja próximo de ficar disponível aos players No entanto, não me pergunte como esse tanque será disponibilizado aí para vocês Esse tanque, alguns meses atrás, algumas pessoas chegaram a comentar sobre ele Eu não me lembro se foi por ele ter entrado no SuperTest ou se por ter entrado simplesmente no API do game Enfim, as informações desse tanque que constam hoje no Tank GG estão completamente desatualizadas Mas o que eu posso dizer para vocês é isso aí que vocês estão vendo na tela Penetração bacana na AP, penetração razoável na APCR E tem um damagezinho aí bem razoável na munição HE A penetração na munição AP, eu acredito que por vocês já verem aí essa disposição Estou colocando bastante AP e pouquíssima APCR, diferentemente do que eu costumo colocar nos meus tanques Vocês sabem muito bem disso, justamente pelo fato do que? Aquela história, normalização da AP ser melhor Então não tem porque estar utilizando tanto a APCR para ter simplesmente aí Essa pequena diferença de penetração entre as duas munições Se você pular numa penetração de 226 para 255 Saindo da AP para a APCR não faz tanto sentido Enfim, é um tanque bacana Ele está chegando aí com tripulação E também utilizando a Coca-Cola e ventilação e filão Ele está alcançando mais de 2.600 de DPM O que é um DPM bem razoável para o Tier 8, tá? Ele inclusive está com mais DPM do que o Patriot O Patriot, para quem não sabe, é um tanquinho que tem um DPM muito bacana No entanto, esse aqui é com Alpha de 390 O que faz ficar bem mais interessante Justamente pelo fato do trocar um tiro pelo outro Ele tem aí, pessoal, essa cúpula que é bem grande Se eu não me engano, ela fica com 180mm de blindagem Mas se você ficar se movimentando em uma distância não muito próxima Você com certeza vai estar conseguindo aí Fazer com que os inimigos errem seus disparos E muitas vezes aí vai pegar numa quina dessa cúpula E vai terminar que não vai dar damage algum Outra coisa bacana nesse tanque que eu acho É a visão dele O alcance de visão de 400mm Violente com pesado Isso aí é muito bacana Se você quiser trocar aí a tua ventilação pela lente Você vai ter uma visão de médio praticamente Mas aí, é claro, depende de você Pra mim, esse tanque O que brilha mesmo é a gun handling dele Que ficou, pra mim, excepcional O aiming time dele fica de 2.21mm, se eu não me engano E a dispersão de 0.33mm Isso com tripulação, com tudo bem direitinho Então, vocês estão vendo aí O tanquinho em combate Você fazendo hold down, escondendo aí o teu chassi Você vai conseguir sim dar alguns mouses E é claro, não é todo mundo conhece o tanque É um tanque novo Então, fica mais difícil para os seus inimigos te furar Mas aqui, se te deu sorte Eu pensei até que eu fosse ser iolado aí Morto logo nesse instante aí Que esse projeto O... Não o projeto, mas sim O Sumoa E essa FVzinha Vieram Mas Eu escolhi Não tá pulando muito Para justamente ter o O cover daquelas TDs Que ficam ali atrás Esse vídeo vai estar dividido em duas partidas Pessoal Essa primeira partida Justamente para estar falando aí Um pouquinho Dos dados do tanque E a próxima partida Assim A gente pode conversar um pouco mais Lembrando aí Que é um tanque de canhão Com 105mm O que é bacana E tem uma quantidade Até que razoável De munição Que são 42 munições É... Não sei Te dizer Se é um tanque Mais interessante Que o Patriot Mas Devido ao Alpha Eu acredito que sim Essa primeira partidinha Já chegou ao final E já fica sabendo aí Pessoal Que eu deixei A tela de score No final do vídeo E agora Vamos aqui Para essa segunda partidinha Titio jogando em carelha Dessa vez Numa partida Do Tier 10 Então Dá para a gente Imaginar aí O que que a gente consegue Fazer com esse tanquinho É claro Se você não ficar Testando ele aí Contra outros Super Heavies Do Tier 9 E de Tier 10 Que é claro Vão estar te furando aí Muito facilmente E... Essa partida Partidinha padrão Alguns médios Já subiram ali A Hill É... Eu acredito Pessoal Que tomada de Hill Nesse mapa É extremamente importante Então se você tem Um tanquinho médio Ou um tanque leve É... Parte da tua obrigação Tá tomando essa Hill Mas não faça aí sozinho Se você for fazer isso sozinho Com certeza Vai acontecer A mesma coisa Que aconteceu Com esse 430U A gente tomou a Hill Pessoal Eu dei uma avançada No vídeo Justamente Para não ficar Aquela coisinha chata Então fiquei por aqui E vocês estão vendo aí Que a visãozinha Desse tanque Não é nada mal Tá? Quem expotou Essa Emil Foi Titio Então tá aí Ganhei ponto de assistência Então para um pesado Com essa visão Algo bem diferente Daqueles russos Que a gente tá acostumado E você vê aí Que Titio tá Explotando Tudo que aparece Por ali Mas tem que tá Tomando cuidado Porque tem artilharia Tem TD Tem a porra toda Enfim Aqui de trás Dessa pedrinha Eu tô Mais ou menos Safe Porque Às vezes os inimigos Começam a dar Muito blind shot E aí pode ficar Um pouquinho complicado Dei mais uma avançadinha E olha só Esse tiro mentiroso Tem aquele TVP Fora do meu Vio Range Eu ajusto E Puf Vai se acostumando Com isso aí Pessoal Quando tiver um cara Fora do teu Vio Range E tiver livre O teu tiro Até lá Ajusta Essa tua linha De canhão Com Aonde o tanque tá Mais ou menos Se você acha Que ele esteja E aí sim Você vai conseguir Efetom Um disparo Assim como esse Titio esperou Aqui um pouquinho Pra entrar No Double Bush E Conseguir Efetuar esse disparo Sem mesmo Ser Aí Explotado E agora Vem a outra parte Interessante Desse vídeo Que foi o que A gente controlou Aqui a Rio Mas não tem Tanta gente Ali por baixo O IS7 Esse VK E esse M103 Resolveram Resolveram Passar aí Com tudo Cara Isso é uma das maiores Besteiras Que você faz É ficar aí Aonde eles estão O que eles deveriam ter feito Se fosse Pra fazer isso É justamente Tentar subir a Rio Um quanto antes Vocês vão ver agora Que o Tijão Estar atirando Nesse Então tem que estar Tomando cuidado Aqui O tempo Todo E Vou deixar O que Vou deixar O IS7 O VK Serem explotados Ou avançar Um pouco mais E aí sim Tentar Efetuar os disparos Cara Esse tiro aí Foi tiro a la miséria Inclusive Quando eu tava fazendo Essa partida Eu tava Transmitindo Via discórdia O miséria Tava assistindo Ele viu Tanto aquele tiro Cagado Quanto Essa outra Cagada De tiro Deixa eu acertar Esse morro aí Que eu e ele Ficamos What the fuck Mas Enfim Partidinha daqui M103 Parece que tá 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 na Disney Né O cara Não tá nem um pouco Preocupado Com o time Que tá aqui E Mesmo o titio Sendo um tiro Oito Cara Tu vai dar a cara Pra um pesado Vai dar a cara Não Dar a lateral Né Porque no caso Nem a cara Ele tava dando E agora o RNG Diz Não Não vai E titio Terminou perdendo Esse tiro Na track Do IS7 Aquela coisa RNG Quando fala Não É não E Respeita Né Respeita Pai Que quem manda É o RNG E agora Acertei esse tiro Aqui No upper plate Mesmo Do IS7 Mas Todo de lado Ali Terminou que entrou Com certa facilidade E o VK100 Lembrando que eu tô Lembrando que eu tô com essa partida Gravada Então eu não tenho como Tá dando pause Durante o jogo Ou mudar as câmeras Eu tenho sim Como dar pause Mas Não No jogo Né Enfim Olha Uma outra coisa Curiosa Eu tô de pesado Eu tô de pesado E vou expotar Um pantera Que tá de trás De uma moita Vou matar ele Sem ao menos Ter sido expotado Outra coisa Bem estranha Que aconteceu Nesse jogo O cara tava fazendo Um double bush Pra ele mesmo No entanto Deixou um pedacinho Do tanque dele de fora E terminou Tomando esse disparo Dei outra avançada Zinha aqui pessoal Pra não ficar Chato Mas O gamer Vai seguindo aqui É Tem esse Izu Que tá comigo A minha ideia É vir aqui pra frente E expotar Alguma coisa Enquanto isso A Izu Entra no cap Pra chamar a atenção Do inimigo Fico preocupado Porque tem o que ainda Tem a 263 Tem uma artilharia Tem TD Tem esse Hulk E olha só Isso aqui Essa CDA Resolveu Dar uma de herói Meu Deus Completamente Fora da casinha E Terminou Sendo surpreendida Aí Com Alguns Disparozinhos De Tidio Tidio Primeiro deu a track Depois foi o suficiente É nisso que Esse tanque É bacana Que esse alpha Dele Tá com reload De 8 segundos 390 Cada 8 segundos Você consegue Esse DPM Bem bacana Pro tier 8 O que é Bem razoável Você fazer um Damage desse Com low E com os tanques Mais antigos T3 di4 O mutante Fica Bem complicado Você tem que atirar Bastante Jogar muito Mas aqui Não E olha só Aquela coisinha Balanceada Acertou o tirinho No titio Dei esse disparo Por desencargo De consciência Mas Sem chance Né Essa vez Não Não Dei a mesma sorte Que eu dei Com o TVP E a partida Eu fico preocupado Porque Tem essa 263 Por um one shot Para ela Não quero Tomar esse one shot De graça Mas a partidinha Já vai chegando Ao fim Veredito Sobre o tanque Cara Gostei bastante Do tanque É claro Que o tanque Tem aí Seu ponto fraco Enorme Mas Se você se movimentar Bem Manter Muitas vezes A distância Você consegue Sim Sniper Com esse tanque E Eu acho Que o ponto Mais forte Desse tanque É ser uma munição AP Com essa penetração De 226 Que é excelente Para você Farmar crédito Muitas partidas Eu quase Não atirei APCR Essa aqui Eu fiquei atirando É claro Que tinha um IS-7 Mas se você Pegar uma partidinha Do tier 8 É Você Não vai precisar De usar Essa munição APCR Você vai estar Bem tranquilo Jogando aí Somente com a munição AP Então Se recomendo Esse tanque Recomendo Com certeza É um excelente Tanque Apesar Do Patriot Ser também Um excelente Tanque O Chrysler Ser um excelente Tanque Mas o Chrysler Por exemplo Eu já não recomendo Tanto Porque você tem Que spamar Muita munição Gold O Patriot Tem aquele Tem aquele Alpha Bem baixinho Então É muitas vezes Complicado Para você conseguir Fazer bastante Damage Com ele E Esse tanque Não Diferente deles Ele tem aí Boa gun Tem um bom Alpha Tem essa munição AP Com uma boa Penetração Então Eu acredito Que vale sim Muita pena Você está investindo Tua grana Caso esse tanque Seja disponível Por dinheiro Mas como eu falei Anteriormente Não sei Como esse tanque Vai ser disponível A todos vocês E eu Fiquei esperando 2003 Tomar esse tirinho E acabou-se Vou deixar aqui A telinha de score Para vocês Vou encerrando Minha participação Espero que vocês tenham curtido Um grande abraço Para vocês E até mais Pessoal Tchau Tchau Tchau